Fala galera do YouTube, beleza? Gabriel com vocês e neste vídeo de Starfield eu quero falar com vocês sobre como contratar e onde contratar tripulação. Então já deixa aquele curtir, não é inscrito, se inscreva, vamos lá galera. Chegando na primeira cidade do jogo aqui no planeta de Jameson, vocês vão encontrar esse viewport que é um bar. Dentro desse bar galera, vocês vão encontrar vários NPCs que você pode ali interagir com eles e contratar se você achar que as especialidades dele vão te ajudar na sua nave. Embaixo do nome dele vai estar a especialização das habilidades dele para auxiliar você na sua tripulação. Então se você quiser contratar galera, procure sempre um bar próximo ali as áreas de pouso, procure umas áreas próximas a essas áreas de pouso porque vai ter sempre alguém ali que você consegue contratar para a sua nave. E aí é o seguinte galera, depois que você contratar a pessoa para a sua tripulação, você tem que ir lá no menu da nave, apertar para ver a tripulação e você vai designar apertando o A para colocar essa pessoa na sua nave. Reparem que as habilidades que estão em branco são as habilidades que já estão ativas que vão te ajudar na sua nave. Então, por exemplo, se eu quiser ter ali um maior nível em pilotagem, eu tenho que vir aqui na aba técnico e colocar, por exemplo, pilotagem. Colocando pelo menos um pontinho já, já vai te ajudar demais e é para isso que serve a sua tripulação para te auxiliar upando aqui esses níveis de habilidade. Por exemplo, aqui na pilotagem, se eu tenho uma companhia que tem três ou quatro níveis já na habilidade de pilotagem, eu colocando então apenas um ponto na minha árvore de habilidades, vai fazer com que eu consiga pilotar as naves com categorias mais altas dentro do jogo. Então, vocês ligando a sua habilidade da sua árvore com a habilidade já das companhias que vocês contratarem, isso aqui vai ajudar demais a gameplay de vocês e é para isso que serve então a tripulação para te auxiliar aí na sua nave, tá bom galera? Se gostou, deixa aquele curtir e não é inscrito. Se inscreva, valeu!